O Dia Internacional da Mulher foi comemorado pela primeira vez em 1911, unindo mulheres de todo o mundo na luta por salário igual para trabalho igual, pelas 8 horas de trabalho e pelo direito ao voto. Proposto por Clara Zetkin em 1910, na 2ª Conferência de Mulheres em Copenhaga, abriu um caminho novo da luta das mulheres por mais direitos sociais e políticos. Passados 106 anos e porque as discriminações continuam a fazer parte do dia-a-dia das mulheres, é urgente garantir medidas de combate efetivo à discriminação e de defesa da igualdade entre mulheres e homens no trabalho, na sociedade e na família. No nosso país, a Revolução de Abril inaugurou um tempo de direitos sociais e políticos das mulheres que são parte integrante de um caminho de progresso conquistado com a corajosa luta de mulheres e homens. Contudo, em 2017, a igualdade na lei ainda não é a igualdade na vida da maioria das mulheres. E em 2017 ainda há quem entenda que as mulheres são seres menores e ainda na semana passada um eurodeputado polaco defendeu abertamente que as mulheres devem ter salários mais baixos porque são seres inferiores. Lamentável. Em Portugal, as diferenças salariais entre mulheres e homens continuam a situar-se entre os 20% e os 30%, aumentando quanto mais qualificadas forem as mulheres. Persistem as discriminações em função da maternidade, as mulheres continuam a estar na linha da frente das múltiplas formas de violência. Sr. Presidente, Srs. Deputados, nos últimos anos a realidade nos locais de trabalho conheceu uma desumanização acelerada, marcada pela desregulamentação e o aumento dos horários de trabalho, a instabilidade e a imprevisibilidade na organização dos tempos de trabalho. O relatório sobre o progresso da igualdade entre mulheres e homens no trabalho de 2015 é bem expressivo desta realidade. As matérias expostas com maior expressão à Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego são relativas a horários e articulação da vida familiar e profissional, sendo que 71% dos utentes são mulheres. O relatório revela indicadores importantes, mas na verdade a violação dos direitos de maternidade e paternidade por parte das entidades patronais é seguramente uma realidade bem mais grave do que aquela que é possível identificar a partir das queixas à CIT e do respectivo tratamento estatístico dos dados neste relatório. No nosso país, em pleno século XXI, o atual quadro legal reconhece a formalidade dos direitos de maternidade e paternidade, mas a prática diária nas empresas e locais de trabalho nega, limita e obstaculiza o seu cumprimento. Persistem, por parte das entidades patronais, pressões diretas e indiretas às mulheres em sede de entrevistas de emprego, questionando a existência de filhos e a sua idade. Persistem também situações de jovens que são discriminadas no acesso ao primeiro emprego porque decidem engravidar, crescentes pressões económicas e laborais para as trabalhadoras não gozarem a licença de maternidade na totalidade e redução do horário para aleitamento e amamentação e trabalhadoras em situação precária a quem não é reconhecido o direito à licença de maternidade. Senhor Presidente, Senhores Deputados, o direito das mulheres ao trabalho com direitos e o direito a ser mãe sem quaisquer penalizações são parte integrante das conquistas da Revolução de Abril e condição para um país mais justo e democrático. Com as propostas do PCP hoje em discussão, queremos reforçar a proteção das trabalhadoras grávidas, coerpras e lactantes e de trabalhadores, propondo por isso a obrigatoriedade do pedido de parecer prévio à CIT em caso de despedimento e não renovação do contrato, a consideração da ilicitude de despedimento, aquilo que é feito sem esse pedido de parecer prévio, a consideração como vinculativo do parecer da CIT, quer em caso de despedimento, quer nos casos da não renovação do contrato a termo, do alargamento no Código de Trabalho e na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, das situações de denúncia do contrato de trabalho durante o período experimental. Apresentamos também propostas específicas de combate às discriminações e valorização da participação das mulheres nas Forças e Serviços de Segurança. A participação das mulheres nas Forças e Serviços de Segurança, nomeadamente na PSP, GNR, Corpo da Guarda Prisional, CEF, PJ ou Polícia Marítima, é da maior importância para o país pela capacidade e competência que têm demonstrado no exercício das suas funções. Apesar de todo o caminho feito, existem ainda muitos preconceitos e discriminações a combater, bem como medidas concretas de adequação de meios e instalações. O PCP orgulha-se de ser pioneiro nestas matérias e nestas iniciativas, congratulamos por isso que outros partidos queiram acompanhar esta vontade de mudança política do PCP. Propomos, por isso, promoção de campanhas de informação sobre a valorização do papel das mulheres nas Forças e Serviços de Segurança, a realização dos investimentos necessários para que as instalações e equipamentos sejam adequados a ambos os sexos, as alterações no fardamento e equipamento de proteção, de forma a rapidamente melhorar as condições de trabalho, assegurar que o cabal cumprimento dos direitos de maternidade das profissionais. Senhor Presidente, Senhores Deputados, hoje é um dia para assinalar a razão da luta de todos os dias, luta feita por mulheres e homens que não desistem de lutar pela sua dignidade, porque a luta emancipadora das mulheres é inseparável da luta por uma sociedade mais justa e avançada, porque esta é uma luta pela dignidade e pela democracia e não pode parar. Disse.